Pelo andar da carruagem, as eleições se basearam mesmo em Bolsonaro ou Lula, o que é ruim para o Brasil pela bipolarização desse pleito. E isso traz mais fanatismo, mais divisão. Nós sabemos que o presidente da república eleito não será pela maioria da população, será pela maior parte, porque normalmente a maioria é quem não quer aquele nome, pois ela é composta de quem votou contra ele, outro candidato, nos brancos e nulos e nos ausentes de eleição. Em todo caso, boa sorte ao nosso pobre Brasil. Até mais.